A assinatura da ordem de serviço acontece após mais de 10 anos que a escola professora Zuzu foi aprovada para ser transformada em escola padrão século XXI. Segundo a coordenadora regional de educação, Miriam Paiva, a obra terá mais de 3.300 metros quadrados de área construída. E para receber os nossos alunos no dia 2 de agosto, nossos alunos receberão um kit de uniforme, a camiseta e a calça e o tênis. Então são dois uniformes para cada aluno da rede estadual com o tênis. Todo aluno nosso vai receber um kit de material diferenciado para a etapa que ele estuda, se é ensino fundamental, se é ensino médio e se é eixa. Segundo o governo estadual, o investimento é de mais de 4 milhões e meio de reais. A ordem de serviço já estava assinada pelo governador Ronaldo Caiado e foi assinada hoje pelo prefeito Adib Elias. A previsão é de que a obra leve um ano para ser entregue. No ano passado, houve várias críticas na cidade após um anúncio da Secretaria Estadual de Educação de que a escola seria fechada. Quem fecha escolas abre cadeias. Era o que eu escutava. Quem fecha escolas caindo, sem segurança, sem conforto, insalubres, administra com seriedade. As crianças catalanas merecem muito mais do que a escola de placas premaldadas.